E agora nós, amigos esportes, vamos ver o que acontece no fim de semana pela oitava rodada do Brasileirão da Série B. Campeonato Brasileiro Série B A oitava rodada do Brasileirão da Série B termina hoje, sabadão, 2 de junho, às 4h30 da tarde. Tem três partidas, em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão, o líder Fortaleza recebe o Sampaio Correia do Maranhão. Em Goiânia, Goiás, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Clássico Goianiense, o Atlético enfrenta o Goiás. E em Maceió, Alagoas, no Estádio do Rei Pelé, o Série B recebe o Brasil de Pelotas. E às 7h da noite, na cidade de Campinas, no Estádio Moisés do Carelli, no Majestoso, tem Clássico Paulista. A Ponte Preta de Campinas encara o Oeste de Barueri. E você, confere o resumo do meio de semana pela oitava rodada do Brasileirão da Série B, na próxima terça-feira, 5 de junho, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as informações dos nossos novos vídeos. Gostou da nossa produção? Deixe um like aí, para a gente continuar a cobertura do Brasileirão da Série B de Futebol Masculino. E você pode marcar o nosso vídeo como favorito, para que os seus amigos assistam também a cobertura do Brasileirão da Série B. E a sua participação é muito importante para a nossa equipe. Muito obrigado! E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.